Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pita até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Olá, prazer A noite é nossa Garçom, por favor vem aqui E Silva, venha visita Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Eu trai e tomo um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Tem pirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Que tá aqui, tá em casa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.